Como eu falei na abertura do programa, quem participa hoje é o presidente das vilas Jardim Aparício Borges, Aluardo e Moraes da Silva. Tudo bem? Bem-vindo a Santa Maria Agora. Tudo bem, tudo bem. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez na TV Santa Maria e um agradecimento especial a este espaço da TV Santa Maria e também ao AAC, que nos proporciona a gente estar aqui levando os nossos problemas das nossas vilas e comunidades. Bom, além da Vila Jardim Aparício Borges, Aparício de Moraes tem todo o bairro Camobi ainda para ser administrado. Corretamente. A gente tem feito um trabalho bastante grande em torno de todo o Camobi, porque realmente a gente está com problemas bastante graves lá, em especial arredores. Na verdade, quem passa Camobi, Santa Maria Universidade ou Santa Maria Base Aérea, que não sai da via de rolamento das faixas, não consegue ver os problemas realmente que tem dentro de Camobi. Qualquer lugar que você andar 300 metros fora da via, você já verá os grandes problemas que a gente se encontra hoje dentro de Camobi. Bom, e sobre a segurança lá das vilas, como está essa questão aí, principalmente à noite, questão de iluminação também? A questão da iluminação pública, ela estava, pode-se dizer que 90% boa. Só que agora, de um tempo para cá, a gente tem notado muito que ela já não está mais com aquele eficaz como estava. Está tendo alguns problemas já bastante graves, especialmente nas vilas. Esse é um dos problemas que a gente está enfrentando bastante. Bom, e as áreas de lazer lá, Camobi é um bairro grande, um dos maiores aqui de Santa Maria, né? Pega próximo a essas duas vilas, como é que está aí a parte do lazer? Correto. A gente tem algumas pracinhas lá em Camobi, que são hoje, inclusive, algumas delas. Uma delas, especialmente, tem também a ginástica ao ar livre. Só que a gente só pode fazer a ginástica ao ar livre de cada 60 dias ou 90 dias, quando com muito custo vão lá e aparam a grama, porque senão a praça fica tomada no meio da grama. Agora, a nossa praça de Camobi, ela está sendo apadrinhada por um grupo de pessoas que cansaram de ver o desleixo da pracinha, e eles estão tomando conta, arvorizando ela, cuidando. Então, está ficando bastante, bem melhor hoje para a gente estar tomando um chimarrão, apesar do frio, que agora está vindo o inverno, né? Mas, mesmo assim, é importante a gente ter um patrimônio público da gente em boas condições. E falando do inverno, do frio, você estava comentando no início do programa sobre a campanha do Agasalho, que está sendo realizada. Correto, exatamente. Eu, juntamente com um grupo de amigos, que não vou aqui citar nomes, porque posso deixar algumas pessoas de fora, mas agradeço a todos que estão junto conosco, assim, para a gente fazer aquela grande campanha de agasalho que a gente está fazendo, não só na nossa vila, a gente está fazendo também na Estação dos Ventos, a gente vai fazer uma grande... Vamos dar agasalhos para as pessoas na Estação dos Ventos, na Coab Maringá, lá na Maringá também é outro local que tem bastante demandas, crianças descalças, com roupas não adequadas para o inverno, e a gente, com esse grupo que está comigo, a gente ficou sensibilizado, e achamos, assim, podemos fazer alguma coisa. Porque muitas pessoas ficam, assim, Ai, será que eu posso? Será que eu devo ou não posso? Todo mundo pode. De uma maneira ou de outra, quem quiser se enganjar nessa causa de levar um melhor conforto para essas comunidades, isso é só entrar em contato comigo, a maioria, todas as pessoas já me conhecem, Santa Maria como líder comunitário, também Camobim especialmente, e a gente está aberto para qualquer pessoa que queiram estar junto, olhando para essas pessoas que realmente precisam, que têm seus problemas de saneamento básico, de esgoto, de toda céu aberto, a sua casinha simples. Tem algumas casas que falta brasilite em cima, que tem uma criança dentro de casa com pneumonia por causa do frio. Se isso não sensibilizar uma pessoa que pode fazer alguma coisa, vai sensibilizar quem? Então é por causa disso, realmente, só por causa disso, a gente tem feito todo esse trabalho com as custas da gente, mas com a verdadeira causa, ajudar as pessoas que realmente precisam. É essa a nossa causa. É verdade, fica aí o convite, então, o pessoal lá das vilas e do bairro Camobim participar da campanha do Agassado. E qualquer pessoa, tem o meu número de telefone, tem por intermédio do Facebook, meu Facebook Zaluar Soares, é bem conhecido, então a pessoa só faz, se não tiver como trazer, a gente se desloca lá e busca. Mas também, pegando a causa, eu gostaria de falar das nossas comunidades, como estão no saneamento básico, estradas. Realmente, eu vou dizer uma coisa para você, telespectador, que conhece e sabe da causa de onde eu estou falando, que não é hoje só a minha vila, o meu bairro que está com problema. Então hoje a gente tem que estar unido junto para tentar resolver os problemas de todas as vilas e de todos os bairros. A Aparício de Moraes, ela é uma vila que não está dentro do esgoto cloacal. Tem pessoas que ficam, ah, se fazerem o trabalho hoje, amanhã vamos derrubar, porque tem que fazer o esgoto. Não, a Aparício de Moraes não está dentro do esgoto cloacal. Portanto, gestor público, pode ir lá fazer um trabalho adequado àquela comunidade que realmente é tão necessitada, que foi feito na rua que vai para o Hotel Pampa, lá agora, a antiga Rua Cidade do Menino, um excelente trabalho. Só que, porém, deixou nós, a nossa comunidade, muito triste, porque foi para beneficiar o Hotel Pampa. Não que ele não seja merecedor, seja, mas, assim, eu digo, centenas de casos ali, aquele pessoal todo precisando daquele trabalho, daquela melhoria que eles não conhecem, amigo. Eles não conhecem uma patroa trabalhando dentro da sua comunidade. Conhece aquele bicho amarelo, grande, que é assim que eu batizei, em alguma outra vila, em alguma outra localidade. Lá fazem oito, dez anos que não passam uma patroa. Isso é muito triste, as crianças estarem crescendo no meio da água e no meio do esgoto. Bom, e outro problema que a comunidade lá convive diariamente é o congestionamento ali na faixa nova de Camobi. E agora, na sexta-feira, o governo federal já foi publicado no Diário Oficial da União o recurso para a instalação, então, dessa linha de veículo leve sobre pneus. E a primeira linha, ela deve ser colocada entre Camobi até o centro para diminuir até o fluxo de ônibus, né, e para o pessoal que vai até o campus. Como o senhor vê essa implantação dessa linha aí de ônibus leve, veículo leve sobre pneus, vai ajudar? Vai solucionar o problema ou não? Olha, hoje quem mora em Camobi também, que não é só Camobi, eu estive olhando aqui para a banda da Teneves e etc., que também está o mesmo caos. Mas quem olha para Camobi e mora em Camobi, sabe por causa da universidade e base aérea, na hora do rush, como se diz, aquilo ali vira um... Desculpa a palavra, é um inferno. Então a gente, às vezes, não sabe se está indo, se está voltando, um congestionamento totalmente grande. Então a única coisa que eu posso dizer realmente é tudo que vier para Camobi neste meio para resolver ou para solucionar um pouco o problema, será bem-vindo. Porque a não ser a duplicação da faixa que está acontecendo, eu acho meio difícil de resolver mesmo. Parece que chega aquele horário Camobi, sete e meia, seis e meia, sete e meia da manhã, todo mundo desce, Santa Maria desce para Camobi. É cinco e meia da tarde, a Camobi volta de novo para Santa Maria. Então é um caos, realmente, inclusive até a sinaleira do quilômetro 3. Ali parece que tranca tudo e vai até já na entrada da universidade lá, mais ou menos. Fecha mesmo. Isso quem mora lá comprova do que estou fazendo, do que estou falando. Realmente fica um caos. É verdade. Vamos aguardar aí, então, quando iniciarem as obras e ver se vai melhorar esse grande problema. Saluar, muito obrigado pela participação. E a TV Santa Maria está sempre aí de portas abertas para lhe receber e conhecer um pouco mais as vilas aí. Como já falei, um agradecimento especial à TV Santa Maria, porque eu gostaria que outras também usassem o exemplo da TV Santa Maria e dessem o espaço para o líder comunitário, que ele não tem ganho nenhum. Ao contrário, ele só tem gastos e bastante briga. Porque ele vem no gestor público, o gestor público promete alguma coisa, ele vai na comunidade e diz, olha, tal dia o fulano me disse isso e isso. Aí o fulano falta com a verdade e o líder comunitário, além de tudo, ainda passa por mentiroso. É essa a nossa realidade. Mas muito obrigado à TV Santa Maria e também, mais uma vez, obrigado ao AAC, que as duas juntas proporcionam para a gente estar aqui hoje levando nossos problemas, que são bastante graves. E, principal, não é mais um problema só de Camobi. A gente tem visto que é praticamente toda Santa Maria. Muito obrigado e uma boa tarde. A gente tem visto que é muito importante.